Acho que todos os choques e traumas do passado, de tudo que você viveu, todo o medo daquele homem mais precioso, seu pai, desaparecer, sumir, nunca ser notado nem visto. Todo esse vazio, essa falta, invisível aos olhos, mas latente na alma, todo o medo desse homem, o seu primeiro amor, desaparecer, não existir. Que isso agora é destruído, descriado, destratado, revogado, limpo e liberado, enviado à luz e trazido um download de amor de pai, desde a fonte. E que você aceita receber esse amor de pai, porque ele vem da fonte, sem nenhum porém. Que é seguro receber esse amor de pai, vindo direto da fonte, em cada célula de seu corpo. E que a partir de agora você vive com esse amor de pai. Música 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 Amém.